Família Pique, boa tarde. Mais uma vez, a família linda reunida. Hoje as pessoas preferem ficar em Belo Horizonte para vir ao Pique, do que viajar, não é mesmo? Isso é muito lindo, muito bonito, muito agradável aos corações de todos nós, porque nós temos essa oportunidade repetida toda semana de conviver e de compatibilizar. Hoje nós estamos apresentando, quando me falaram o nome dele, Beto C. Rocha. Eu achei que era Beto C. Rocha, né? O que será esse C? Será que é de Castro? Mas não é não, é Beto C. Rocha, S-E-R-R-O-C-H. C. Rocha, descendente de espanhol, de Gibraltar, não é isso, Beto? É. Então esses músicos, se vocês não conhecem, ele e os seus músicos, continuando essa campanha do Pique, de dar preferência e divulgar a música mineira, já tem mais de 23 anos de estrada. Então são músicos sensacionais, vocês irão apreciar. Nós queremos anunciar para a semana que vem, patucada aqui a banda Treme Terra. No dia 23 de setembro, teremos aquela orquestra que vocês já conhecem, a orquestra Musearte, espetacular, também imperdível. E no dia 28, na boate, temos a festa VIP, estamos esperando por todos, os ingressos já estão, inclusive, sendo vendidos aqui na Secretaria. Então tenham todos um bom espetáculo, um bom domingo, e muito obrigado, como sempre, por esse prestígio e por essa maravilhosa demonstração de amor ao nosso querido Papulhá de Clube. Um abraço. Pode ir. Um abraço. Se inscreva. 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 Se inscreva.